Música Hello, sexto ano, good afternoon Então hoje eu vou explicar o assunto da nossa prova, certo? O assunto da gramática Pra nossa prova vocês vão estudar a unidade 5, que é a neighborhood, que é a vizinhança Vocês vão estudar os nomes dos lugares E bem aqui na página 66, nós vamos começar a falar sobre a gramática, que é bem simplesinha Que é o verbo that is to be, que eu vou explicar aqui pra vocês Então o verbo that is to be, gente, é o verbo haver, né? O verbo existir, ele tem esses dois significados, haver ou existir E ele se divide em dois, né? That is, que significa que existe, ou a, né? A gente vai usar o that is para o singular E o that are, que significa que existem A gente vai usar para o plural Então, vamos ver os exemplos Observem aqui o primeiro exemplo, né? Nós temos uma bakery, que vocês já sabem o que é, né? A bakery é a padaria Pra gente dizer que existe uma padaria perto da minha casa A gente vai falar assim, ó That is a bakery near my house Eu já até expliquei pra vocês isso aqui, ó Esse a, ele significa um ou uma Então, quando tiver ele, vocês já sabem que tem que usar o that is Essa frase é afirmativa, né? Vamos lá de novo, ó That is a bakery near my house Existe uma padaria próximo ou perto da minha casa Aí aqui, nós temos, olha, dois birds, né? Two birds, dois passarinhos Mais de um, né? Ou seja, plural Nós temos aqui a frase There are some birds on the tree There are some birds on the tree Por que que a gente usou o there are aqui? Porque é mais de um Existem alguns pássaros em cima da árvore Ou seja, na árvore, ok? There is singular There are plural Então, aqui nós temos o seguinte, ó The previous sentences There is or there are referred to Então, a gente, eu tenho uma Uma frase aqui prévia O there is e o there are se referem a Vamos lá, vocês vão dizer aí, ó The quantifier of something A quantidade de alguma coisa The existence of something A existência de alguma coisa The frequency of something A frequência de alguma coisa E aí, o que vocês acham? There is or there are se refere a quantidade A existência ou a frequência? Vamos saber? Opa A existência, né? A gente vai falar que alguma coisa existe, né? Que há tantas coisas, né? Enfim Aí, pessoal, olha só Vamos falar corretamente Em português, quando a gente vai falar que Que existe, né? Uma padaria, um hospital, um restaurante Próximo da gente A gente usa o verbo ter, né? Em português Ah, tem um supermercado perto da minha casa Tem um hospital perto da minha casa Em inglês, a gente não usa o verbo ter Então, por isso que está dizendo assim, ó Don't say Não diga Have a cat next to the dog Aqui está dizendo assim, ó Tem um gato do lado do cachorro, né? Próximo ao cachorro A gente não fala assim A gente fala assim, ó There is a cat next to the dog There is a cat next to the dog Existe um gato do lado do cachorro, né? Então, vamos lá Continuando Pessoal, vamos começar a falar sobre a forma interrogativa Como é que eu pergunto? Como é que eu uso o there is ou there are em forma de pergunta? Então, é assim, olha só No singular, vocês já sabem que a gente usa o there is Mas, quando a gente for perguntar A gente vai trocar a posição O there is vai ficar Is there? Is there? Então, vamos fazer a pergunta Is there a book on your desk? Is there a book on your desk? Existe um livro na sua cadeira? Em cima da sua mesa? Agora, plural, né? A gente não vai dizer there are, né? Quando for pergunta A gente vai colocar o are na frente Então, vai ficar assim, ó Are there three boards in your classroom? Are there three boards in your classroom? Existem três quadros na sua sala de aula? Ok? Forma negativa Nós temos o seguinte No singular, a gente vai usar There is net There is net Então, olha só Quando for a gente se referir a uma coisa só Para a gente dizer que não há Não existe tal coisa A gente vai dizer assim, ó There is net Então, vamos ler comigo There is net a book on your desk? There is net a book on your desk? Não existe um livro na sua mesa Em cima da sua mesa Pessoal, esse is net, ó Que tá aqui, é a mesma coisa de is not Porque eles costumam diminuir as palavras Eu já expliquei isso pra vocês Plural, quando a gente quiser dizer que não existe A gente vai falar assim, ó There aren't three boards in my classroom There aren't three boards in my classroom Então, there aren't pra mais de uma coisa E esse aren't é a mesma coisa de are not Are not, ok? Pessoal, vamos lá Agora vocês Observem aqui essas imagens E eu vou perguntar pra vocês, ok? Aqui os feixes, a tree Os pencils, o lion Os books, né? O boy and a girl Então, é o seguinte Vou perguntar pra vocês Is there two fish? Is there two fish? Existem dois feixes aqui? Aí vocês me respondam assim, ó No, there aren't No, there aren't, né? Porque não são dois peixes, são three Pessoal, eu falei feixe, né? Eu falei assim Are there two fish? É porque essa palavra Fish, peixe Ele tem um plural irregular Tanto pra peixe no singular Como peixes A gente usa só feixe, ok? Então, eu vou perguntar outra coisa pra vocês Um, is there a tree? Is there a tree? Existe uma árvore? Vocês vão me responder assim, ó Yes, there is Yes, there is Por que que é yes, there is? Porque é só uma, né? Então, agora se eu perguntasse assim pra vocês How many apples are there in the tree? How many apples are there in the tree? Quantas apples existem aqui nessa tree, nessa árvore? Vamos contar One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen Eu acredito que seja eighteen Agora, vamos lá Então, vocês vão dizer assim No, there aren't No, there aren't Is there a yellow lion? Is there a yellow lion? Existe um leão amarelo? Vocês vão dizer Yes, there is Yes, there is Ok? Se eu perguntasse assim How many books are there? Quantos books há aqui? Vamos dizer quantos é a rosânea? One, two, three, four, five, six Seven, eight Aí vocês vão dizer assim There aren't eight There aren't eight Continuando Pessoal, agora vamos revisar bem aqui uma coisinha Que diz assim Ask a question Combinating the words from the box Ask a friend Vamos fazer perguntas Combinando as palavras que estão aqui nessa caixa Lembrando que o is there para singular Are there para plural Então vamos lá Vamos começar com is there Is there Vamos por aqui Is there a refrigerator In your house? Que a Tia Rosane perguntou Existe uma geladeira na sua casa? Como é que você me responde? Yes, there is Yes, there is Agora vamos uma com are there Vamos lá aqui Are there Vamos aqui Are there Three cats In your bedroom Existem três gatos no seu quarto? Se você quiser me responder que sim Você me diz assim Yes, there are Se for não No, there aren't Vamos mais uma aqui Is there Vamos aqui A TV In your classroom Is there a TV In your classroom? Existe uma TV na sua sala de aula? Como é que a gente responde? No, there isn't No, there isn't Agora vamos aqui Are there More than Ten students In your classroom? Existem mais de dez alunos Na sua sala de aula? E aí? Como é que vocês me respondem? Yes, there are Yes, there are Ok Vamos continuar True or false Observem aqui esse bedroom Esse quarto Vamos observar o que tem aqui There are books There are shelves Shelf é a prateleira There is a robot A bed A window A tree Uma árvore A desk Isso aqui é uma desk Notebooks Toys Brinquedos Enfim Vamos lá Agora nós vamos para a pergunta Observem bem Agora vocês vão responder Se é true ou false True para verdadeiro E o F para falso Aqui diz assim There are two windows In the bedroom There are two windows In the bedroom Existem duas janelas Lá no bedroom É true ou false? Vejam aí There is a teddy bear On the bed There is a teddy bear On the bed Existe um ursinho Em cima da cama E aí? Será que é true ou false? É true ou é false? D There is a toy bus On the floor There is a toy bus On the floor Existe um ônibus De brinquedo No chão Será que é true? Será que é false? Próxima There is a car Under the bed There is a car Under the bed Existe um carro Debaixo da bed Da cama Yes ou no True ou false? There is an earth globe On the desk There is an earth globe On the desk Existe um globo terrestre Na mesa? Sim ou não? There are two robots In the bedroom There are two robots In the bedroom Existem dois robôs Na cama E por último There is a picture Of Superman Hero Superhero On the wall Lê errado There is a picture Of a superhero On the wall Essa palavra, gente Picture Of o super-herói Existe um boneco Do super-herói Na parede? E aí? Vamos conferir? Opa Olha só There are two windows É false There is a teddy bear On the bed É false também There are some books In the shelf É true É verdadeiro Existem alguns livros Na prateleira É verdadeiro There is a toy Boots On the floor É verdadeiro É true There is a car On the bed É false There is an earth globe On the desk É true There are two robots In the bedroom É false There is a picture Of a superhero On the wall É false Ok? Então, pessoal É isso Certo? Então, pessoal Continuando aqui A nossa explicação Eu expliquei a gramática E eu vou voltar aqui Para a unidade 5 Para explicar para vocês O que vocês vão estudar Bem aqui No começo da unidade Eu quero que vocês estudem O nome dos lugares Porque a gente está falando Sobre neighborhood Que significa Bairro Vizinhança Então, estudem O nome desses lugares Bem aqui Nessa outra página Na página 60 A gente já vê O uso do there is E do there are Nas formas afirmativas Negativas E interrogativas A gente vê isso Nessa fala aqui Na sexta questão Na fala dos meninos E bem aqui A gente Eu quero que vocês estudem As direções As preposições Que são essas palavrinhas aqui Next to Que significa Próximo a Between Que é entre On Que é no Na E across from Em frente Agora Nós vamos Bem aqui Para a página 66 Onde a gente vai Colocar em prática O uso do there is E do there are Aqui na primeira Pediu para que a gente Voltasse aqui no capítulo E escrevesse Frases Onde Descem Localizações De lugares Então, pessoal Onde se localiza Tal lugar Nós vamos voltar Nesse textil Que a gente Viu Bem aqui Aqui na página Bem aqui Na página 62 Onde tem a Neighborhood Guide Vamos encontrar Uma frase Com there is E outra Com there are Onde diz Onde fica Localizado Algum lugar Então, vamos Me ajudar Aqui Vamos ver Se a gente Com Achei Olha só Bem aqui Diz assim There is There is also A nice little park Called Observatory Hill Park With an observatory From 1858 That's still in operation Então, aqui Então, aqui Nós temos Uma frase Dizendo Onde se localiza Algum lugar Uma frase Com there is Vamos pegar Uma com there are Vamos ver Se a gente Acha Por aqui Ainda Vamos lá There are Aqui Então, achamos Uma frase Com there is E com there are Essas duas frases Vão responder A primeira questão Ok Aqui Da página 66 Vamos para a página Ou para a segunda questão No nosso livro Está um pouquinho Diferente Tá, pessoal? Então, aqui Diz assim Study the chart Belong And complete each item With an example From page 6 That is an example For you Aqui pediu Para a gente Voltar Lá na página 60 Tá, tá bom, pessoal? Naquele texto Lá da página 60 Vamos voltar lá Só para mostrar Para vocês No livro digital O texto já está Ali em cima Então, ó Bem aqui Na página 60 Nesse Diálogo aqui Dos três Das três crianças A gente vai Pegar Pessoal Exemplos de frase Com there is E there are Nas formas Afirmativas Negativas E interrogativas Então, lá Bem aqui No meu livro Digital O texto Já está aqui Deixa eu mostrar Para vocês Mas vocês vão Pesquisar lá Naquele texto Lá Na página 60 O texto está aqui A fala do Fernanda Da Jasmine E do Niklas A gente vai Pegar Desse texto Aqui Exemplos De frases Com there E be Ou seja O there is E o there are Nós vamos escrever Aqui, ó No singular As frases Com there is Plural Frases Com there are Tá, ok? Então, vamos lá Affirmative Form Ou seja Forma afirmativa No singular Vamos procurar Aqui Alguma frase Na forma afirmativa Frases com there is Achei Olha só There is a small square Next my house Então, ó Escrevam Essa frase aqui, ó There is a small square Next my house Bem aqui, ó No singular Na forma afirmativa Certo? Ok? Aí, plural No plural No nosso livro Já tá escrita, né? There are Big avenues In my neighborhood Existem Grandes avenidas No meu bairro Na minha vizinhança Ok? Agora Vamos achar Na forma negativa Na forma negativa No singular É com there is No plural É com there are Então, vamos procurar Por favor Vamos lá Com there is Primeiro Vamos ver se a gente acha There are big avenues In my neighborhood There aren't There are There Bem aqui, olha Não tem a frase toda Mas nós vamos fazer Prestem atenção O Nicholas Responde a Jasmine Vamos ver o que a Jasmine perguntou Is there a green area In your neighborhood Existem áreas verdes Na sua vizinhança E ele disse assim, ó No there isn't Então, a gente vai escrever assim, ó Escrevam aí pra tia Rosane, ó There isn't Escrevam primeiro isso aqui, ó There isn't Aí depois vocês façam isso aqui, ó Green area In my neighborhood Até aqui Então, nós formos A gente tá dizendo que não há áreas verdes Na nossa vizinhança Então, vocês vão colocar aqui Vamos procurar agora com plural? Plural é there aren't Com there aren't Eu já até achei Agora A frase com there aren't Aqui, olha só There aren't Any green areas Olha só Não há Não existe nenhuma área verde Áreas verdes There aren't Porque tá no plural, tá ok? Então, vocês vão escrever Bem aqui, ó Na frase negativa Agora, vamos lá Interrogative Perguntas com there aren't E com there aren't Vamos procurar Pergunta com there aren't There aren't, pessoal Pra pergunta vai ficar assim Is there Is there Opa! Já achei aqui Olha só Is there a green area In our neighborhood Aí vocês coloquem a interrogação Bem aqui, ó Basta a gente colocar bem aqui Vê se tem outra, gente Com there Com is there Não, né? Mas tem aqui em cima, olha A gente pode Ah, não É só aqui no texto mesmo, né? Então, tá bem aqui, ó Pergunta Is there a green area In our neighborhood Nicholas A gente pode Não precisa escrever Nicholas Só pega a interrogação E coloca aqui No lugar dessa vírgula Então, vocês vão escrever Bem aqui Na parte interrogativa Agora, vamos procurar no plural Com are there Are there Vamos procurar aqui Vejam aí Se vocês já acharam Are there Aqui, olha só Are there avenues In your neighborhood Jasmine Então, esse aqui é o exemplo Do plural Na forma interrogativa Vocês podem escrever Só até aqui, ó Só até neighborhood Aí coloca a interrogação, tá? Não precisa escrever Jasmine Aí vocês vão colocar Aqui, ó Nessa partezinha aqui Certo? Então, a gente respondeu A segunda questão Vamos pra terceira Na terceira questão Nós vamos completar Com are there Are there Are there Ou is there Are there Se for pergunta Certo? Então, não esqueçam Se for pergunta É is there Are there Né? Se for singular Is there Se for plural Are there Pra responder A gente responde com Are there Are there Então, vamos lá Vamos analisar a frase Letra A Dois espaços Dois espaços Aí a gente coloca assim Vamos ver se é pergunta Interesting places to visit In your neighborhood Então, olha só Interesting places Lugares interessantes Tá no plural Então, aqui a gente vai usar Are there Ou is there Aí Aí vocês vão colocar aqui Plural, né? Então, a gente vai colocar como aqui? Are there There Vamos responder essa, né? Are there Interesting places To visit In your neighborhood Existem lugares interessantes Pra visitar Na sua No seu bairro? Aí a menina diz A pessoa diz, né? Yes For example Aí tem assim, ó Sim, por exemplo Aí aqui A famous Baseball Stadium Aí vocês vão colocar aqui, ó Baseball Stadium Tá no plural Ou tá no singular? Tá no singular, né? É só um Então, a gente vai usar o There is There is Aí vamos continuar aqui Aí a pessoa Completa, né? Tem o espaço aqui, ó I stadium in my neighborhood I but A beautiful park Então, olha só, gente Bem aqui Quando a gente usa essa palavra But Significa mas Essa palavra but Ou seja, mas Ela significa que tem uma Frase na forma afirmativa E outra na negativa Ou vice-versa Então Ele tá dizendo aqui Que não existe um estágio Na No bairro dele Mas Existe um parque bonito Aqui tá no singular A gente vai continuar usando There is Então vocês vão colocar assim, ó There is O restante vocês respondam sozinhos Tá certo? Utilizando There is Ou there are Aí eu quero que vocês façam A 67 Também 67 A gente vai dar as direções A gente vai usar aquelas palavrinhas Next to Between E on E across from Observem aqui Essa vizinhança Olha só Tem os lugares O bank A bakery A library O hospital O hotel O post office A bookstore Que é a loja de livros E só, né? E parking Pessoal É o estacionamento Vocês vão completar aqui Com next to Across from Ou on Então aqui diz assim, ó There is a restaurant Next Oh Desculpa Vocês vão completar aqui Com o nome dos estabelecimentos Perdão Já tá aqui o nome das Das palavrinhas, né? Das preposições Então vamos lá There is a restaurant Next to The Olha só Vamos procurar o restaurant Onde está o restaurant? Bem aqui, né? O restaurant Aí é que tá dizendo assim, ó There is a restaurant Next to Então O restaurant Tá próximo a quê? Próximo a quê? A bakery Ou o bank Ou o hospital Ou o post office Olha Tem uma bakery Aqui do ladinho dele Tem o bank também Qualquer um dos dois Tá certo Vocês escrevam aí Aí, ó Vamos lá Vamos ao restante There is a restaurant Between Between é entre, né? Então vocês vão colocar Os dois estabelecimentos Que está entre eles There is a restaurant Across from Existe um restaurante Across from É em frente Em frente ao quê? O restaurante está em frente ao quê? Pessoal Relembrando Isso aqui é o estacionamento 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 em inglês É parking Tá bom? Parking Ok? Continuando Aqui na quinta questão Aí vocês vão fazer Agora sim Vocês vão utilizar O there is E o there are E também aquelas palavrinhas Next to Between On Across from Vamos fazer essa A book store Aí vocês vão colocar A book store Store Aí ela está do lado Do lado é Next to Next to The Bakery Next to the bakery Ok? E assim vocês vão fazer Com o restante Usando essas palavrinhas E a sexta É o seguinte Aqui nós Está dizendo que Nesse capítulo Existem alguns exemplos De pessoas Ou aplicativos Dando direções Para outras pessoas Escreva algumas Dessas direções Escrevam aqui Como é que a gente Fala as direções Em inglês Por exemplo Vire a direita Vire a esquerda Vá para cima Vá para baixo Onde é que a gente Vai pesquisar sobre isso? Olha aqui Entenderam? E também Aqui Tem o nome Dessas direções Vocês vão escrever Esses exemplos De direções Tá bom? Então por hoje é só Bye bye Um beijo